E aí feras, lembrem que hoje é um dia de carga alta, um dia pesado, então façam seus aquecimentos para não corrermos riscos de nenhuma lesão. Bom treino! Bom, vai ser com pesadas agora. Lembrem-se que não importa o número de anilhas que você coloca na barra, coloque sempre uma carga que seja adequada para você. Lembrem-se que você coloca na barra. 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 Vamos lá. Amanhã temos costas, bíceps e antebraços. Não percam!